O que que tira o seu sono hoje ao cuidar da segurança cibernética de um banco como o Banco do Brasil? Olha, eu acho que a nossa maior preocupação hoje é com aquilo que a gente não conhece, com aquilo que a gente não domina e com essa forte evolução que a gente está tendo no mundo digital. As ameaças têm surgido a cada dia, têm se evoluído a cada dia, os cybercriminosos estão cada vez mais intensos, estão cada vez mais evoluídos, então eles ficam nos testando, testando todo o sistema constantemente. Ou seja, a gente nunca consegue baixar a guarda. E aí novas tecnologias surgem, como estamos falando de IA generativa, por exemplo, e tudo isso traz benefícios, mas também traz muitas ameaças. Então o time de cibersegurança de uma empresa como é o Banco do Brasil, do tamanho que é, com a relevância que a gente tem, a gente precisa estar sempre à frente desse cybercriminoso. Então a gente precisa estar sempre antenado a todas essas mudanças que acontecem e nos preparar para todos os cenários de ataques que a gente pode ter. Você pode revelar números? Quer dizer, o Banco do Brasil deve ser atacado diariamente milhares e milhares de vezes. Como é que vocês trabalham nisso? Olha, eu diria que nós somos atacados diariamente milhões de vezes. Então nós temos inúmeras soluções, ferramentas que monitoram a nossa borda, monitoram todos os nossos dispositivos, monitoram e-mails, monitoram comunicações. Então a gente tem a forma de monitorar todas essas transações que tem externamente com o Banco do Brasil. Mas eu te garanto, são milhões de tentativas por dia que são barradas nas nossas soluções. Você chegou a colocar no painel que vocês têm uma média de 15 milhões de transações e 2 milhões são expulgas. Repete isso para mim, por favor. Nós temos uma média de entre 10 e 15 bilhões de transações por dia nos nossos canais, milhões de contatos. E temos 1 milhão e meio, 2 milhões dessas transações que são bloqueadas por serem provavelmente expúrias. É um número bastante alto? Com certeza. Esse é o nosso mundo hoje. E com relação, por exemplo, a essa questão das fraudes, você acha que são as pessoas realmente o grande elo fraco da segurança cibernética? São as pessoas? Hoje, eu diria que é muito custoso, é muito caro para um cibercriminoso, para um grupo cibercriminoso, atacar uma infraestrutura diretamente, buscar vulnerabilidades, atacar com soluções de ataques de DDoS, negação de serviços, qualquer outro tipo de ataque é muito caro para eles. Então, eles buscam sempre aquele mais frágil nessa corrente ou aquele que não tenha tanta capacidade de se defender. Por isso que a gente fala que hoje a gente vive muito a era da engenharia social. O cibercriminoso é mais um engenheiro social do que, muitas vezes, um hacker ou alguém com profundo conhecimento em tecnologia. Então, ele busca iludir os elos dessa corrente, as pessoas dessa organização, para conseguir abrir a porta para ele entrar. Então, acho que o maior investimento, o nosso maior desafio como uma instituição é fortalecer a nossa capacidade das nossas pessoas, dos nossos stakeholders, dos nossos clientes, dos nossos funcionários, para que eles sejam agentes também dessa boa segurança da nossa infraestrutura tecnológica. Nós estamos discutindo a Agência Nacional de Segurança Cibernética. O Banco do Brasil apoia uma agência nacional para cuidar de segurança cibernética? Olha, eu acho que ainda vai ter muitas discussões sobre a agência, sobre o papel dela, a forma dela ser construída. Então, a gente vai participar, com certeza, dessas discussões. O que eu vejo importante em relação a esse tema é buscar, disponibilizar para toda a sociedade, sociedade civil, melhores práticas, padrões, comportamentos que a gente deva adotar em todas as nossas empresas, nossas organizações, para fortalecer a segurança cibernética do país. Porque hoje nós somos um dos países mais atacados no mundo, o que demonstra claramente que a gente tem muitos níveis diferentes de maturidade nas nossas empresas. E o criminoso cibernético vai buscar o caminho mais fácil. Então, se nós somos bastante atacados, é porque ele está vendo que o Brasil é um caminho fácil. Então, acho que é importante, primeiro é importante colocar o tema, dar luz a esse assunto hoje em toda a sociedade. A proposta de criação de uma agência demonstra essa preocupação nacional com o assunto. E, ao mesmo tempo, preparar, ou seja, criar o arcabouço todo para que o país todo, todas as empresas e as pessoas possam evoluir nesse tema. Possam estar mais preparados para a gente se defender e reduzir a atratividade do criminoso lá fora.